... ... ... ... ... ... 1. É o... 1. É o que eu tenho aqui os manhãs representam só os ideosos ou os seus interesses e os partidos bem. E, olha, cara,resafelson da esquerda ou direita... 1. 1. 2. 2. 5. Vale a pena eu apresentar o meu voto ali E nos últimos eleições eu adorrei o meu voto Todas as vezes Enquanto ninguém me convence que eu era melhor votar neles Vamos ver se todos eles vão falar a mão de todos E no fim do país eu vou falar E no fim do país eu vou falar Oh yes em Paris esse é o voto Brasil em Paris esse é o voto Brasil em Paris é esse Aaaaaaah O que é isso? 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 O que é isso?